Muito boa noite. Criado para estabelecer uma maior integração e cooperação para o desenvolvimento entre os países latino-americanos, a primeira representação internacional do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, está completando três anos. Instalada em Caracas, na capital da Venezuela, a missão tem por objetivo facilitar o intercâmbio de informações e conhecimentos adquiridos no Brasil na área da pesquisa econômica, voltada para o desenvolvimento e realizar estudos de campo no país vizinho. Para falar sobre essa experiência e também da relação entre os países da América Latina, recebemos no Frente a Frente de hoje o titular da missão do IPEA na Venezuela, Pedro Silva Barros. E para entrevistá-lo, contamos com a presença de Cristiane Viana, Amaral, jornalista da TV Assembleia, Ivan Bonfim, jornalista e historiador especialista em relações internacionais e da jornalista Naira Hoffmeister. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente aqui pela TVE. Primeiramente, boa noite e obrigado pela presença aqui no Frente a Frente de hoje. Boa noite, satisfação. Para a gente começar, a Venezuela aderiu ao Mercosul no ano passado, mesmo com as contrariedades do Paraguai, que estava suspenso, e também do Uruguai, que existem certos rumores de que nem todos os uruguaios queriam a adesão da Venezuela ao Mercosul. Como é que a entrada da Venezuela pode colaborar na integração comercial entre os países? A entrada da Venezuela é um passo muito importante para o Mercosul e um passo importante também para a integração sul-americana e latino-americana. Para o Mercosul, ela sinaliza um novo momento para o bloco, um momento de expansão, que provavelmente vai seguir com o ingresso pleno também da Bolívia, do Equador e, no segundo momento, da Guiana e do Suriname. Também marca um pouco uma mudança de agenda do Mercosul, que nasceu nos anos 90 como um bloco eminentemente comercial. Nos anos 2000, se ampliou também para uma agenda mais do ponto de vista social e de direitos e agora passa a incorporar ou aprofundar, ou apresenta a possibilidade para aprofundar outras temáticas, principalmente relacionadas à integração produtiva, importantíssimo para a região, e que a intensidade de integração produtiva dos outros países do bloco com a Venezuela é muito baixa. E também ganha uma projeção a outra para além do Cone Sul. Então, o Mercosul supera a sua fase do Cone Sul, se projeta ao norte da América do Sul e ao Caribe. Pedro, eu queria te perguntar o seguinte, justamente, temos aí vários países que formam parte do Mercosul, embora a gente saiba que a cooperação sul-sul seja uma das prioridades do governo brasileiro, eu queria entender o porquê dessa opção pela Venezuela, nesse caso da missão do IPEA, que não está lá sozinho, tem Embrapa, Caixa, tem uma representação de instituições brasileiras bastante importante em Caracas, queria entender o porquê dessa opção pela Venezuela e não por outros países, e queria que tu contasse um pouquinho da tua rotina lá, como que funciona esse trabalho dessas instituições brasileiras, especialmente da tua equipe do IPEA. A Venezuela é um parceiro importante para o Brasil, o Brasil estabeleceu no ano de 2005 uma agenda estratégica com a Venezuela, entre os presidentes Lula e Chaves. O comércio entre o Brasil e a Venezuela cresceu como poucos nos últimos anos, de 2013 o comércio era bilateral de 880 milhões de dólares, o ano passado superou 6 bilhões de dólares, então o crescimento é de aproximadamente 7 vezes em 10 anos, é algo muito expressivo. Cresceu também a presença de empresas brasileiras no país, o Brasil ganhou um peso relativo importante na Venezuela, a Venezuela, entre os países amazônicos, é o país que tem a economia mais forte, é o único que está conectado por infraestrutura de estrada de rodagem e também de conexão de transmissão de energia elétrica entre os países vizinhos da região norte do Brasil. Isso explica um pouco a opção pela Venezuela. E também, isso é um objetivo da nossa política externa, comentar, acho que o Brasil trabalha sob a diretriz da cooperação Sul-Sul, a integração da América do Sul é prioridade para a nossa política externa também, e a presidenta Dilma, no seu discurso de posse, ela enfatizou com veemência essas diretrizes e essa prioridade, e também procurou e apontou para a associação do desenvolvimento do Brasil ou a dos seus vizinhos. E a instituição da missão do IPEA lá, também as representações da Caixa Econômica Federal, da Embrapa, que trabalham especificamente com o tema da cooperação, vai nesse sentido. Sobre a rotina de trabalho, a gente tem uma série de acordos com instituições do governo da Venezuela, sobre o planejamento territorial, também sobre formação e planejamento de políticas públicas, sobre integração regional, agora particularmente sobre o tema do Mercosul. Então, a gente promove cursos de formação, estabelece também estudos conjuntos, e no decorrer da missão, também acompanhamos outros acordos de cooperação, respaldados pela Agência Brasileira de Cooperação, o órgão do Itamaraty responsável por essa área, com outros países que estão ali próximos à Venezuela, como é o caso do Suriname, da República Dominicana, de Cuba, e da Guiana. Suriname e Guiana, nossos vizinhos e esquecidos, em geral, quando se trata de integração regional. Pedro, a imprensa brasileira sempre apresenta uma Venezuela muito radicalizada. Eu queria que tu desmistificasse um pouco essa questão, principalmente na questão da política econômica. Não, a Venezuela passa por um processo político profundo, intenso e, em geral, polarizado. Fala-se muito do... A gente pode discutir isso especificamente, algum tema se for de interesse, mas fala-se muito de uma suposta falta de liberdade de imprensa ou uma relação atabalhada entre o legislativo e o executivo, e a presidência da Venezuela. Mas é um processo que conta com apoio popular, várias vezes consultado, desde que o presidente Chávez chegou ao poder, houve, entre referentes, plebiscitos e eleições, 15 participações diretas da população. O voto na Venezuela é facultativo, diferente do Brasil, mas as eleições presidenciais, tanto do ano passado, que o presidente Chávez ganhou, como a eleição do presidente Maduro, contaram com um percentual de participação superior, por exemplo, à eleição para prefeito, na maior parte das cidades brasileiras. Foi 80% na eleição do ano passado, 78% de participação dos inscritos na eleição desse ano. Mas, de fato, os resultados eleitorais são muito próximos. O governo tem uma maioria, uma maioria apertada. Em outras eleições foi mais apertada ainda, em outras, menos. Uma delas, o governo perdeu, inclusive, e reconheceu o resultado. A oposição governa alguns estados importantes, três estados, entre eles, Miranda, que é o que fica ali próximo a Caracas, em volta de Caracas. E tem um parlamento, mas, de fato, é um processo político que é diferente do nosso. Deve ser respeitado assim, a opção da maioria dos venezuelanos é essa. O Brasil não tem nem tradição e nem aponta nesse sentido de ingerência nos países vizinhos. e a relação bilateral era de pouca intensidade, mas vem se aprofundando nos últimos 20 anos. Na verdade, o grande marco das relações bilaterais ocorreu em 94, no governo Itamar Franco, com Rafael Caldeira, do lado venezuelano. E, desde então, é um crescente de aproximação entre os dois países, que perpassou os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, os dois mandatos do presidente Lula, e continua agora com a presidenta Dilma Rousseff. Bom, já que a gente está tratando um pouco dessa realidade venezuelana contemporânea, esse ano a gente teve eleição, que o Nicolas Maduro venceu, você acha que teríamos que tipo de impactos nessa aliança estratégica Brasil-Venezuela caso o Maduro não tivesse vencido a eleição? Você acha que a gente poderia ter alguma perturbação nessa aliança? Não, é claro que os presidentes têm um papel muito importante. Durante o segundo mandato do presidente Lula, ocorreram reuniões trimestrais entre os dois países, o Lula não, para reuniões bilaterais, o Lula não visitou nenhum outro país, tanto quanto visitou a Venezuela, assim como o presidente Chávez esteve várias vezes, mais de dez vezes, só durante o segundo mandato do presidente Lula no Brasil. Isso tem um impacto, mas o mais importante é que a nossa aproximação com a Venezuela, a entrada da Venezuela no Mercosul, tudo isso faz parte de uma estratégia, de um projeto de longo prazo do Brasil, de se associar aos países vizinhos, independente da sua tendência ideológica, são ações importantes que estão em curso. O Brasil financia na Venezuela a internacionalização das empresas brasileiras, financia projetos de infraestrutura, que certamente continuariam, independente do governo de plantão. Mas é claro que a coincidência que há entre o ativismo internacional dos dois países, que se acentuou certamente nos últimos dez anos, a projeção dos dois países nessa área internacional, nas discussões de política internacional em geral, o protagonismo do Brasil e da Venezuela, no fortalecimento do Mercosul, na criação e consolidação da Unasul, na criação da CELAC, da Comunidade de Estados Latino-Americanos do Caribe, isso traz a relação para um outro patamar. Mas em nenhum momento na campanha eleitoral, tanto o presidente Maduro como o candidato da oposição, o governador Henrique Capriles, eles colocaram em questão esse apoio brasileiro, pelo contrário, várias vezes o Brasil foi, por ambos os lados, apresentado como modelo a ser seguido em diferentes políticas setoriais e também relacionadas à inserção internacional. Então, o Brasil, por ambos os lados, é visto como a liderança nacional do processo de integração regional e como um país que é parceiro de longo prazo da Venezuela. Além de trabalhar na Venezuela há mais de dois anos, o senhor também tem... O seu foco de pesquisa, de pesquisas acadêmicas, mestrado e doutorado, foi sobre o país, foi sobre a integração da Venezuela. Nos anos, após os anos de governo de Hugo Chávez, o que ficou de exemplo que deve ser seguido e o que não deve ser seguido pelos outros países em relação às políticas públicas adotadas naquele país? Não, a Venezuela tem um caso muito particular em relação aos outros países latino-americanos e caribenhos. Então, não daria para caracterizar como um modelo a ser seguido de forma geral. Mas há experiências, certamente, muito interessantes. A Venezuela é o país que mais reduziu a desigualdade social nos últimos 15 anos. É num contexto que a América Latina é a única... A América Latina e o Caribe é a única região do mundo que diminuiu as desigualdades na última década. A Europa, a África, a Ásia, a América do Norte aumentaram as desigualdades, a América Latina diminuiu. E dentro da América Latina, a Venezuela foi o país que mais diminuiu. Então, desse ponto de vista, deve ser chamada a atenção. Houve uma expansão grande da educação em todos os níveis. é um dos níveis. A América Latina